A Cáritas Diocesana de São José dos Campos A Cáritas Diocesana de São José dos Campos nasceu com um propósito muito importante. Promover, animar e organizar a prática da justiça e da solidariedade com os excluídos de nossa sociedade. E foi com esse propósito que em março de 1999 iniciou suas atividades. A Cáritas Diocesana de São José dos Campos é afiliada à Cáritas Brasileira e faz parte da Rede Cáritas Internacional, rede da Igreja Católica, com atuação social presente em 198 países e tem sua sede em Roma. Uma das responsabilidades da Cáritas São José dos Campos é administrar o Fundo Diocesano de Solidariedade, que surgiu em 1999, quando a CNBB decidiu juntar a Campanha da Fraternidade com a Campanha Permanente da Solidariedade. Com essa junção, realizou-se a Coleta da Solidariedade, feita no Domingo de Ramos, em que 40% da arrecadação nacional e doações de colaboradores e instituições internacionais formam o Fundo Nacional de Solidariedade. Os outros 60% ficam na Diocese. No mesmo ano, a Diocese de São José dos Campos aderiu ao projeto da CNBB e criou o Fundo Diocesano de Solidariedade. Os recursos são aplicados com finalidades sociais e destinados a projetos com um roteiro próprio, avaliado tecnicamente e aprovado pelo Conselho do Fundo Diocesano de Solidariedade. Os principais projetos criados através do Fundo Diocesano são Óleo da Solidariedade O projeto Óleo da Solidariedade, ele nasceu como um gesto concreto da Campanha da Fraternidade de 2007, cujo lema, vida e missão neste chão. Em seguida, fomos buscar parceiros, pessoas que possam ter competência para gerir esse projeto. Encontramos o Instituto Eco Solidário, eles têm um corpo competente de engenheiro ambiental, biólogos. Hoje, os 10 mil litros arrecadados até então, destinados para o biodiesel ou para a fábrica de ração, esse óleo deixou de ir para o ralo, para o rio e deixou de contaminar bilhões e bilhões de litros de água. Casa de Assis A Casa de Assis, ela começou há uns 10 anos atrás, com uma realidade minha de encontro com Deus, é particular, é muito particular, e é onde desdobrou nessa assistência com os pobres. A população de rua hoje, ela vive uma enfermidade crônica na sua pessoa humana integralmente. Desde o seu psicológico até o seu físico, está doente. E aí, aqui na Casa de Assis, é o que a gente vai oferecer. A gente vai oferecer primeiro a assistência material, que é a questão do estômago, que a fome dói. E com a fome doendo, é difícil você ouvir alguma coisa. Então, a gente acolhe essas pessoas, alimenta, dá banho, oferece roupa, oferece o pouso para ela. E depois que ela está mais equilibrada na sua pessoa física, no seu ser, a gente começa a falar de Deus e vai levantando aí essa pessoa que estava caída nas calçadas, realmente. A Cárdenas, ela chega num momento muito crucial para nós. No momento que a casa ficou muito lotada, aqui em São José dos Campos, quando os albergues estavam com problemas de atendimento, e tivemos notícias de outros lugares também que estavam não a contento, e essas pessoas foram colocadas na rua e vieram buscar refúgio na nossa casa. E a nossa casa ficou super lotada, chegando a uma população de 120 pessoas. Aí, a Cárdenas, através dos seus dirigentes, nos apoiaram e começaram a nos ajudar. A primeira ajuda inicial foi o aluguel da casa do Botim, uma chacra onde a gente abriga hoje a população de Rua Doente. Também colabora com cestas básicas, nos ajuda todo mês com uma quantidade de cestas básicas, e subsidia parte das nossas contas públicas, que é a luz e a água das casas. Cheguei aqui ao Nau Fragado, viu? Aqui de tudo me ajudou, na dormida, na comida, né? Tudo tão legal com isso. É um fruto de nós também, queridos anos. O projeto é preparar pessoas que queiram ingressar na política, em ONGs, em sindicatos, em pastorais sociais, em associações de bairro, para ter uma visão melhor do que é uma cidadania com justiça social. A ajuda da Caritas foi importante para que a escola continuasse e desse oportunidade para esses alunos que querem ser um cidadão melhor, de fazer o curso. Dicionário digital de Libras Cristão Na verdade, isso vem de uma deficiência que nós, intérpretes, sentimos quando a gente começa a aprender língua de sinais para ser utilizado na igreja. Então, eu trabalho com Libras, com a língua dos surdos, há sete anos, e nesse processo de aprendizagem, a gente sentiu, sente muito a falta de documentação que nos ensine os sinais específicos da igreja católica. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de encontrar a Caritas, aqui em São José, através do Fundo de Ocesano de Solidariedade, que foi a que realmente tornou possível se transformar esse projeto em realidade. deu o material financeiro necessário para se começar o projeto, que realmente tornou possível e, graças a Deus, hoje o CD, ele já é disponibilizado na internet como em mídia digital, em DVD, e a gente já está distribuindo isso. Cooperativa de Reciclagem O projeto da Cooperativa de Reciclagem São Vicente surgiu em 1999, com a ideia de gesto concreto da Campanha da Fraternidade Sem Trabalho Porquê. Então, o Padre Célio teve a ideia de tentar diminuir o desemprego que existia aqui na paróquia. Então, convidou 30 pessoas que formaram o primeiro grupo de cooperados e, com a ajuda da paróquia, cedeu esse espaço para o pessoal começar a trabalhar e a Caritas ajudou na compra do primeiro caminhão, que hoje faz toda a coleta nas comunidades. Logo depois, a Caritas veio novamente com a ajuda do kit máquinas, que veio ajudar no processo, na melhoria da qualidade desses cooperados. Em 2007, nós conseguimos tirar 341 mil toneladas do meio ambiente. Conseguimos limpar isso daí no planeta, ajudar. Para mim, é o sustento da minha família. Eu posso andar de cabeça erguida, porque eu não tenho vergonha do que eu faço. Para mim, é o meu pão de cada dia. O projeto Acolher nasceu na Catequese da Diversidade para Pessoas com Deficiência. Hoje, nós atendemos quase 40 crianças. E, junto com esse atendimento com as crianças, nós fazemos um atendimento também com os pais. Enquanto as crianças estão na catequese, os pais também estão tendo atendimento, junto com psicólogos, psicopedagogos. É uma reunião com todos os pais juntos. E, também, nós tivemos um grande incentivo da Caritas, né? Porque, através da Caritas, nós pudemos comprar materiais, jogos, para enriquecer mais a nossa catequese. Porque, como nós temos diversas patologias, a catequese tem que oferecer material adequado para atender a cada criança. Essa catequese especial, ela se tornou-se muito importante na vida do meu filho, porque foi onde realmente se encontrou. Ele se sente bem, se entrosa bem. Ele já fez a primeira Eucaristia e continua nessa catequese. Sem contar que houve um crescimento, um desenvolvimento muito grande nele, como pessoa, como membro da comunidade. É uma alegria a nossa paróquia poder incluir e apoiar esse trabalho tão importante e incluir essas pessoas em nossas celebrações dominicais. Esses são apenas alguns dos projetos desenvolvidos através do Fundo Diocesano. Mas esse trabalho não para e, por isso, sua doação é tão importante. Participe! É sempre no Domingo de Ramos e nas missas do quarto domingo de cada mês. Você pode fazer parte dessa história de realizações e ajudar aos mais necessitados. Caritas Diocesana de São José dos Campos A Câmara 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 de São José dos Campos Obrigado.